A última semana de 2023 começou com ótimas notícias. As novas instalações da UPA Veracruz foram entregues à população no último sábado, dia 23. Localizada na região do Jardim Ângela, na zona sul da cidade, a unidade teve a rede de urgência e emergência ampliada, aumentando a capacidade de atendimento de 13 para 40 mil pessoas por mês. Já na quarta-feira, dia 27, a Secretaria Municipal da Saúde inaugurou o Centro de Referência da Dor Crônica, o CR Dor Oeste. O equipamento oferece assistência integral ao paciente com quadros recorrentes de dor crônica, com o objetivo de promover a qualidade de vida à população atendida. E olha só, a campanha Adote Um Bom Velhinho está na reta final. Ao longo deste mês, a Saúde da Capital realizou uma ação para incentivar a adoção responsável dos 60 animais idosos que aguardam por um lar no Centro Municipal de Adoção. E se liga que já saiu o cronograma do que abre e fecha nos serviços de saúde da Rede Municipal durante o feriado de Ano Novo. Confira a lista dos equipamentos no nosso site e saiba mais também sobre essas e outras notícias.